Oi, queres! Outro dia uma amiga minha me disse que toda vez que vai viajar, elege um perfume para marcar aquela viagem. E eu acho que isso acontece comigo também. Eu nunca parei para verbalizar sobre isso, mas isso é uma verdade. Quantas vezes eu fui viajar e deixei para comprar um perfume ou no free shop, ou compro numa loja onde eu esteja passando, se eu me programar bem, eu sempre levo o meu perfume, mas eu gosto de conhecer coisas novas, de usar coisas novas. E, de fato, isso traz emoções e memórias muito duradouras. E acontece muito porque o olfato é o único ponto dos sentidos ligado às emoções. Vocês já pensaram que quando a gente assiste um filme, vê uma fotografia, a gente pode até se emocionar, mas tire o som e tire os cheiros em volta, dificilmente arrancam lágrimas. O século XX foi muito visual. Foi o século da criação, do desenvolvimento, da descoberta do cinema, da fotografia, da televisão. E é muito normal que a gente esteja habituado com muita visão. Tire o som de um filme. Tire o som de um filme. Fique incômodo. Coloque um cheiro no lugar. Ah, tudo muda. E a sua memória começa a disparar, cheia de emoções. Um dia desses eu postei algo sobre as Spice Girls, que está fazendo 20 anos de wannabe. E eu estava lembrando da minha época na perfumaria, amando alguns perfumes que eu estava recém conhecendo. Angel, Le Male. Enfim, ela fez um comentário, minha prima fez um comentário assim. Ah, eu usava Angel na faculdade, correu uma lagriminha. E é só possível isso porque os cheiros fazem a gente recordar e se emocionar com eles. Acho que foi o que aconteceu comigo agora. Eu estava passando num lugar e senti rapidamente um cheiro de uma mistura de uma estrutura que eu reconheço como Angel com Lavanda. E eu usei um perfume parecido com esse, que era uma criação. Esse perfume nunca foi lançado. Depois disso, várias estruturas semelhantes apareceram no mercado. Mas não tinha sido lançado ainda e foi a minha primeira viagem a Paris. Vocês podem imaginar o que passou pela minha cabeça agora quando eu senti esse cheiro. Essa mistura de Angel com Lavanda é uma mistura oriental e os lugares que eu vi pela primeira vez. Eu lembro, eu estava sozinha. E o fato de eu sentir esse cheirinho doce, confortável, ao mesmo tempo não era melado. Num dia frio, numa noite fria, era entre março e abril. Ainda estava muito frio e um toque de lavanda que me fazia lembrar de casa, lembrar do Brasil. E o quanto eu queria meu marido do lado. Eu me lembro que naquela época ainda não tinha celular. E eu vi a Torre Eiffel pela primeira vez e aquilo me emocionou muito, muito. Eu cheguei no hotel, chorei e liguei para ele, para contar. Todas as recordações com tantos detalhes vieram à minha mente agora por causa de um cheiro. Um oriental com lavanda. É lindo isso que o perfume faz com a gente. Adoro. Até a próxima. Um beijo.